Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um trabalho de digitalização e compatibilização BIM que nós desenvolvemos para o grupo André Guimarães, um grupo que está há mais de 40 anos no mercado de construção de empreendimentos comerciais e residenciais e que, assim como qualquer outra grande construtora, já reconheceu a importância de se investir na tecnologia Building Information Modeling, visando a otimização dos custos da construção e evitar a detecção de conflitos interdisciplinares durante a execução da obra. Nesse trabalho, nós fizemos a digitalização BIM de um empreendimento em concreto armado reticulado com 23 pavimentos tipo, contemplando estrutura, instalações e arquitetura. No modelo de arquitetura, nós contamos com o importante auxílio de modelagem da arquiteta Cristina Brelas Chaza, que inclusive foi minha colega de trabalho no Exército Brasileiro, e todos os modelos gerados foram postos em um mesmo ambiente digital, de modo que nós conseguíssemos detectar os conflitos interdisciplinares. No processo de digitalização BIM, nós somos obrigados a construir a obra em um ambiente virtual, o que nos permite detectar de forma antecipada não somente os conflitos interdisciplinares, mas também a eventual inexistência de informações que podem vir a dificultar a leitura e a correta interpretação dos projetos. Que a metodologia BIM veio para ficar, isso é indiscutível, mas somente as construtoras que se permitirem investir nesta tecnologia, conseguirão entender o impacto positivo que esse importante investimento traz para o empreendimento. Se você é dono de uma construtora e está com dificuldade de implementar essa tecnologia dentro do fluxo de gerenciamento de projetos, dos seus empreendimentos, não hesite em entrar em contato com o nosso escritório. Eu tenho certeza que nós podemos ajudar você a resolver esse problema.